Esse lugar pode para muitos ser um inferno, mas para mim foi um lugar onde eu busquei e encontrei Jesus Cristo na minha vida. A coordenação religiosa acompanhou o batismo da Igreja Universal aqui na PTC área José de Ribamaleite, bem como também ali na CPA realizado pelo projeto Recomeço. Fazendo esse trabalho, facilitado os meios a todas as igrejas para a realização desses reeducantes, porque a Secretaria acredita na mudança dos meios, porque o Evangelho muda. E assim nós confiamos no poder do nome de Jesus Cristo. Foi feito muitas pregações de reflexões, muitos aceitaram a palavra, decidiram se entregar para Jesus. Tudo isso é para Deus. Esperamos que o Espírito Santo possa trabalhar neles, serem novas pessoas, novas criaturas. É o caminho que traz a harmonia, a muito dificuldade com a segurança da unidade. É a resposta que a gente ganha, que as pessoas querem, porque não devem ser o melhor, mas os caras que quem já devem ser o que quiserem. Não esquece sempre de louvar a Deus pela vida do nosso secretário, coronel Carlos Augusto, da assistência religiosa, do gerente dessa unidade, que tem nos dado o apoio, que é a estrutura necessária para a realização desse projeto. Porque é desta forma que eu vou me manter uma pessoa boa, agradável, confiante, e ser um homem honesto que eu busco, mas eu só encontro se for nos braços do Senhor Jesus. Siga a luz da escuridão, tudo vai ficar bem.